E aquele momento, que é o momento que muitas ações chegaram no preço que você queria comprar, você começa a dizer, putz, eu acho que eu vou esperar porque vai cair mais. Caiu tantos porcentos, você vai aumentar o aporte na empresa, você definiu um preço de compra para aquela empresa, cara... Cara, o mercado, eu não sei o que eu tenho achado, porque eu acho que está num momento ainda um pouco nebuloso. A gente vê, é engraçado, porque a história se repete com uma frequência enorme, tanto no longo prazo quanto no curto prazo. Então, a gente vê alguns momentos que o mercado abre oportunidades espetaculares para os investidores. Você vê essa queda recente e aquele momento, que é o momento que muitas ações chegaram no preço que você queria comprar, você começa a dizer, putz, eu acho que eu vou esperar porque vai cair mais. O que eu vi de comportamento como esse, inclusive de pessoas próximas, nenhuma delas aqui na live, só para estar claro. Ah, bom. Não, eu estou falando tipo familiar, coisa desse tipo. Pessoa fala, poxa, agora eu vou esperar cair mais porque eu estou sentindo, não sei o que, tal, tal, tal. Você está sentindo o quê? Ninguém está sentindo nada. Não tem como saber o dia de amanhã. Então, o que você pode fazer, o que está no teu controle, é ter um caixa e usar esse caixa no momento adequado. Como usar esse caixa? A gente fala e cada um usa do jeito que quiser. Tem pessoa que vê uma queda dessa e mergulha de cabeça, gasta, torra tudo e mais um pouco do que tem. Eu, nesse momento, eu estou comprando de uma forma cautelosa. A gente tem postado no AGF+, quais têm sido nossas decisões, mas mantendo um caixa, de novo, eu acredito que existam muitas oportunidades hoje, mas eu acho que boas oportunidades podem aparecer ao longo do ano. Então, eu acho que minha leitura é essa. Estamos comprando seletivamente, mas não deixando de comprar nesses momentos que as oportunidades se apresentam. O que você está achando, Jean? Como é que você está vendo aí o mercadão? O que você está fazendo? Vamos lá. Até pegando um gancho que o Filipão falou, eu acho que a pessoa tem que ter um planejamento antes de acontecer alguma coisa. Porque na hora que você está no olho do furacão, numa queda muito forte, se o cara não tivesse planejado antes o que ele vai executar, provavelmente o cara vai congelar. Então, não adianta o cara tentar criar uma estratégia de compra, de aporte, quando a coisa já tiver acontecido, entendeu? Isso tem que ser antes. Então, o que você planejou antes, se você vai... Caiu tantos por cento, você vai aumentar o aporte na empresa, você definiu o preço de compra para aquela empresa, cara, ia estar caindo. Você tem que executar independente se estiver caindo mais, caiu mais 10%, 20%, não importa. É o preço que você definiu antes, no momento que teoricamente você estava sóbrio, sem nenhuma pressão. Então, eu acho que isso é muito importante, que vai em complemento com o que o Filipão falou. Agora, a gente tem algumas empresas no mercado agora que estão dando sopa. A gente tem, por exemplo, a S, que está em um preço bem interessante. Hoje, eu vi... A Vibra também está em um preço muito bom e está ficando patinando ali. Tinha feito uma compra que eu postei lá no Radar. Vocês observaram, mas teve uma queda expressiva nas... Em quem? Nas transmissoras, cara. Isso é quase um milagre divino. E eu acho que, assim, a transmissão paulista abaixo de R$24,00 é um negócio para se olhar com carinho, tá? Então, são as coisas que eu estou observando no momento. E você, Fabião? Cara, eu gosto de focar em uma ação só, ainda mais quando eu tenho... Vocês sabem disso, né? Ainda mais quando eu tenho uma meta. E as minhas metas são agressivas nessas poucas empresas que eu tenho. Continuo achando Itaúsa de graça. Então, é uma das que eu estou vendo. E uma que apareceu no meu radar esses dias foi a BB Seguridade, que eu acho que ela acabou não acompanhando os resultados que ela está tendo e as perspectivas futuras. Não tenho BB Seguridade em função da minha posição no Banco do Brasil. Mas, cara, eu acho que o que você falou está super em linha, Jean. Eu acho que a pessoa tem que... Ela tem que... Eu gostei da expressão que você usou, acho que você foi muito feliz. Você falou que quando a pessoa estiver sóbria, ela delimita o preço e aí, conforme o mercado for fazendo os movimentos dele lá, se você está sóbrio e já acertou o seu preço, vai lá e executa e está tudo certo. Porque, cara, a gente não sabe o que vai acontecer no mercado, ninguém sabe. E por isso que eu acho que a gente... O Barça até usa a expressão jacaré palitando os dentes. Eu acho que é por conta disso. Ele deixa as ordens Allan Kardec, como ele gosta de falar, ele deixa as ordens penduradas, as ordens espíritas. Chegou, ele compra. Não chegou, ele não compra. Simples assim. Acho que é por isso que até... Isso é até um certo conforto. Porque se você gosta de uma empresa em um determinado preço, você vai lá, compra e beleza. Ah, mas caiu mais. Como é que você vai saber? E se subir? E se acontecer o contrário? Se subir 70% em relação ao preço que você colocou lá? Então não dá pra saber, não adianta ser futurologo, você achar que você adivinha. E vou falar a verdade, isso aí pra longo prazo pouco importa, tá, pessoal? Não faz a menor diferença você tentar pegar a ação no fiofó do corvo. Não adianta. Não é isso que muda o jogo pra muitas pessoas, né? O que muda o jogo é justamente você fazer com consistência o trabalho de formiguinha. E comprando bonitinho, mês a mês, lá separou o teu dinheiro, aquele dinheiro que vai te aposentar lá na frente. Vai e compra as ações que você enxerga como boas ações. Usa o AGF+, que tá aí pra isso. O AGF+, tá aí pra facilitar totalmente a sua vida. Então quando você faz isso com consistência, eu acho que você não deve se preocupar muito em relação a... Pô, vou pegar o menor preço da história, a bolsa chegou a 100 mil, mas pode chegar a 70. Pode, pode chegar a 70. O que vai acontecer? Você vai comprar mais quando tem que passar. Ah, comprei a 100. Não tenho mais dinheiro. Beleza. Fabião, como já dizia o nosso amigo Padre Quevedo, isso não existe. Acertar o fundo do poço não existe. Não vai, não vai acertar. Então você tá vendo um preço bom, cara, um preço coerente. Vai lá e compra, velho. Vai lá e compra. Porque o que vai fazer a diferença ao longo dos anos é que você tem o AGF+, mostrando isso. Quando você vai lá nos simuladores, você vê. Pô, eu tô aportando tanto por mês quanto eu vou ter no final de 20 anos, de 10 anos com tais empresas. Cara, é esse o mecanismo. Então não tenta ficar adivinhando o que vai acontecer porque você não vai conseguir. Ponto. Tá? E se você conseguir, não vai fazer tanta diferença porque, cara, é longo prazo. O negócio é você, é, 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 cara, interiorizar essa estratégia, enraizar essa estratégia e o desafio é você seguir isso mês após mês, ano após ano, por vários anos. E aí E aí E aí Obrigado.